Pessoal, mais uma pergunta que o pessoal está fazendo aqui. Qual o tempo médio depois da amputação para mim poder usar uma prótese? Isso vai variar muito. Algumas literaturas médicas falam em seis meses. Eu não gosto de trabalhar muito com esses prazos. Eu gosto de trabalhar com prazo mais curto, porque a gente evita que o paciente tenha alguns problemas no decorrer até ele começar a protetização. Por exemplo, na amputação de membro inferior, o paciente pode ficar muito tempo sentado na cadeira, ele pode perder força muscular no membro que sobrou, ele pode ter alguns encurtamentos musculares que vão complicar na hora de você colocar prótese. Enfim, pode ter uma série de problemas que vai dificultar na reabilitação. O tempo médio que a gente usa aqui é em torno de 30 a 45 dias, mas isso pode variar de paciente para paciente. Eu falo que assim, para a gente poder ter uma ideia aproximada, eu falo que a pele tem que estar bonita. O que é a pele bonita? É inteiro cicatrizado, o côto não pode estar babando, às vezes vazando alguma coisa. Ele tem que ter já tirado todos os pontos do côto e não pode ter mais nenhuma casquinha. Então, quando a pele do côto está bonita, quando a aparência dela já está bem legal, a gente pode entrar com enfaixamento compressivo, com a faixa elástica. Fazendo enfaixamento em torno de mais ou menos 15 dias de enfaixamento, a gente já pode começar a protetização. Em média, os pacientes da Bionicenter, com 30 a 45 dias após a amputação, a gente já começa a protetização. Porém, isso vai depender muito de uma avaliação feita aqui pela gente. A gente fazendo essa avaliação, a gente consegue dar um prognóstico correto para esse paciente. Valeu, pessoal. Obrigado.